Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, da parte de bombas hidráulicas no último vídeo a gente comentou, falou que vai estar justamente dando foco nesses próximos vídeos para a parte de diagrama, a parte de automação então é isso que a gente vai estar fazendo a gente mostrou no último vídeo esse esboço aqui do circuito hidráulico e agora a gente vai mostrar aqui o diagrama, fazer aí uma comparação sobre diagrama, enfim, essa parte aí de estrutura bom, esse aqui é o diagrama hidráulico aqui é um diagrama hidráulico realmente utilizando simbologias específicas ou seja, simbologias padronizadas então são simbologias padronizadas a norma que tem como base principal, vamos assim chamar para essas referências aqui no Brasil é a NBR 8896 e a ISO internacional é a ISO 1219 se eu não me engano no caso aí as figuras já são do próprio software nesse software que a gente está utilizando é o Automation Studio na versão de demonstração bom, então vamos aqui comparar os elementos aqui de funcionamento aqui é um detalhe bem interessante aqui é um detalhe bem interessante que uma vez eu vi um aluno se complicar com isso aqui e pode parecer simples, mas acontece vamos aqui olhar o diagrama aqui, o passo a passo depois a gente volta lá para aquela parte estrutural aqui a gente tem o reservatório, o tanque que está a bomba aqui no caso no diagrama a gente não colocou filtro está seguindo o diagrama estrutural que a gente estava vendo lá no AutoCAD aqui é a conexão que segue após a saída da bomba naquela mesma situação, ele está mandando a pressão aqui para a câmara para a dianteira do cilindro, ou seja, para ele ficar recuado caso ele mude de posição, a condição lógica muda aqui da posição ele vai mandar a pressão para a câmara traseira para ele avançar beleza, acionamento é por meio do solenoide e o retorno do fluido, isso que é bem interessante ele passa aqui por essa linha tem aqui o manômetro, e aqui tem a válvula de segurança e aqui o tanque só que o que acontece a gente está vendo que as simbologias estão separadas tem uma simbologia aqui de tanque e outra aqui eu me lembro, isso faz um tempo, mas eu me lembro quando se fosse eu achei muito engraçado porque o aluno estava montando o circuito com o grupo dele e ele teimando com o grupo que tinha um tanque para cada elemento que aparece ali no diagrama e é um único tanque quando é uma bancada didática normalmente o pessoal coloca ali tubulações, mais tubulações para a chegada do tanque ou seja, para o fluido chegar ao tanque às vezes você vai estar lá numa bancada hidráulica e tem lá quatro tubulações marcadas como tanque mas todas elas vão ter o mesmo fim ou seja, o mesmo tanque então não é porque tem simbologias separadas que são, por exemplo, nesse caso aqui seria dois tanques não, o mesmo tanque, o mesmo reservatório é só uma condição estrutural aqui do diagrama e é dessa forma mesmo e para quem não está tão habituado com essa parte de diagrama hidráulico ele fica dessa forma aí no diagrama estrutural que a gente fez está aqui como se fosse um único tanque porque de fato é um único tanque aqui a gente está tentando mostrar fazer uma ação mais ligada ao real como é que ficaria aí a tubulação aí para o real mas a nível de diagrama é isso aqui estrutural e aí tem um detalhe interessante antes de finalizar o vídeo que é o seguinte pelo menos eu percebo muito isso desde que iniciei nessa parte de educação para a área profissional para a área de engenharia que muitos estudantes acabam na verdade quando a gente inicia a gente tem muito foco com a parte de diagrama a gente tem muito foco ali com a parte de diagrama mais aquela parte didática foco em montagem sequência, diagrama, trajeto, passo mas uma coisa que eu não vou dizer que eu sinto falta disso aí na parte de ensino porque é uma condição sine qua non mas às vezes não fica tão explícito ali para o estudante e o diagrama em si ele está só mostrando a lógica funcional só mostrando a lógica funcional você pode dizer poxa, mas só a lógica funcional isso aí não é importante é muito importante, claro só que a gente não pode esquecer que isso aqui ele vai ser traduzido para um projeto para um projeto e aí é um detalhe interessante quando você faz essa ação didática tem uma bancada didática para esse tipo de montagem esse tipo de simulação não vou dizer que parece fácil a montagem, o funcionamento mas estruturalmente o grande objetivo ali é entender a lógica a lógica do funcionamento a lógica do funcionamento normalmente as bancadas trabalham com conexões ali de engate rápido então realmente é algo para facilitar a lógica e é muito importante só que a gente não pode esquecer que existe essa condição didática e existe a condição ali do funcionamento real em um ciclo industrial um ciclo comercial então é importante ficar atento com isso de ter esse reforço ter esse reforço porque quando o estudante ele chega numa indústria que pega lá um diagrama como esse aqui que ele está visualizando a bancada e ele se depara com aquela estrutura não vou dizer nem necessariamente de grande porte mas montada em uma condição que não seja uma bancada normalmente às vezes causa estranheza e um outro detalhe também é o próprio cilindro a gente vê na bancada didática a gente vê o cilindro normalmente funcionando ali em vazio funcionando ali em vazio e um cilindro em funcionamento em vazio não é um objetivo que eu tenho ali em uma indústria o cilindro ele vai estar ali sendo utilizado para deslocar algo ele vai estar sendo utilizado ali para esmagar dobrar enfim então existe uma funcionalidade para o cilindro então até eu tinha comentado no outro vídeo vamos supor que isso aqui seja uma prensa hidráulica então é importante essa análise então quando o ciclo ali ele vai o circuito ele vai entrar em ação tem toda a análise estrutural de funcionalidade então é importante ter uma visão bem clara disso para não causar estranheza isso não é nem que a base ali de ensino venha prejudicar ele ali na indústria por causa da vivência ali com bancada bancada didática não muito pelo contrário ajuda muito mas é muitas vezes até a própria vivência ali da docência ali que acaba não não ajudando para ter esse horizonte maior né vamos assim chamar bom mas é isso aqui está o o diagrama né está o diagrama hidráulico em comparação ali com o diagrama estrutural né vamos assim chamar beleza então no próximo vídeo a gente já começa aí para a parte de comando aqui você pode estar perguntando o que é isso aqui de lado aqui é o diagrama CLP de lado e aqui é o diagrama estrutural esse software que a gente está utilizando na Automation Studio uma versão demonstração a versão antiga dele demonstração a gente vai estar colocando o link da empresa fabricante dele e a Farmic se eu não me engano e só que a gente não vai estar só utilizando ele aí para a nossa análise a gente vai estar utilizando também o KD Simon o PC Simon ali para simular o IHM e também o software de CLP no caso de relé programável o logo da Sims tá bom então aí para cada vídeo eu vou estar deixando o link ali de descrição para acesso dos softwares então é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu oi pessoal tudo bem hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos a gente está falando sobre análise e montagem referente a rolamento eixo e mancal no último vídeo a gente falou sobre essa verificação real ali da dimensão do rolamento então a gente está tomando como exemplo aqui um rolamento 6810 a gente já viu as dimensões aqui indicadas ela é de fabricação e a gente está supondo aqui as medições realizadas aqui com micrômetro onde foram encontrados esses valores então medição real referente ao furo dele aí com 50 milímetros e 3 milésimos de milímetro e referente ao diâmetro externo 64 milímetros 998 milésimos de milímetro então são as duas dimensões e aí é onde começa a verificação que é o seguinte qual tipo de ajuste que esse rolamento vai ter referente a montagem a gente já falou algumas vezes aqui sobre essa questão de ajustes então se a gente vai ter uma montagem com folga se vai ter uma montagem sobre medida se vai ter uma montagem intermediária e dentro dessas classificações também tem outras variações vamos supor que a gente quer uma montagem com pouca folga ou seja ele vai ser montado com com a prensa hidráulica vamos supor que seja montado com a prensa hidráulica então vamos supor o seguinte vamos supor aqui um ajuste H8 barra H9 já que é com pouca folga H9 então essa aí é a característica do ajuste que eu quero nesse caso eu vou verificar a condição referente ao furo ao furo e ao eixo que vai ser montado nesse furo então vou colocar aqui furo barra eixo vou colocar aqui H8 barra H9 então essa é a condição que a gente quer aqui para o eixo ou seja o eixo que vai ser montado no rolamento a folga que a gente vai querer o ajuste que a gente vai querer é esse um H8 H9 H8 H9 então o primeiro ponto é verificar se a medição real ela se encaixa dentro dessa característica aqui do H8 que no caso o H8 ele seria referente ao furo e referente ao diâmetro de 50 milímetros vamos colocar aqui 50 H8 a gente tem a seguinte indicação o H8 se for observar na tabela de ajuste ISO ele traz a seguinte variação mais 46 e 0 ou seja ele pode variar até 46 milésimos para mais nesse caso aqui a gente já sabe que pela característica como só varia 3 milésimos para mais ele atende o H8 mas vamos verificar aqui quais são as possibilidades ou seja a faixa vamos colocar aqui afastamento máximo e vamos colocar aqui embaixo afastamento mínimo o afastamento máximo para essa medida do H8 já que é 50 milímetros a gente teria 50 mais 0,046 já que é 46 milésimos então o afastamento máximo seria 50,046 já o mínimo vou colocar aqui já o mínimo seria 50 menos 0 50 menos 0 ou seja daria 50 milímetros obviamente então a gente tem aí uma faixa possível de 50 milímetros até 50,046 beleza veja que a medida real do rolamento que a gente está supondo ele tem 50 milímetros e 3 milésimos ou seja ele está mais aqui afastado à esquerda mas ele está dentro da característica de tolerância indicada que nesse caso aí é o H8 50 H8 então beleza então quanto ao H8 está tranquilo beleza referente ao H9 que a gente vai ver no próximo vídeo a gente não precisa fazer essa verificação referente ao eixo nem até precisa claro porque você vai estar fabricando o eixo então vai ter que garantir calibrar para que ele fique nessa dimensão mas você ainda vai estar realizando a usinagem dele então é isso referente ao H8 essa dimensão então nesse caso ele atende o valor específico do rolamento ele está dentro dessa faixa do H8 então é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeos novos